Olá, boa tarde. Estamos de volta falando ao vivo aqui do Palácio do Planalto, onde continua a reunião do Conselho de Governo. O presidente Jair Bolsonaro está junto com o vice-presidente Hamilton Mourão e mais 32 representantes do governo nessa sétima reunião do Conselho. Entre os representantes, os participantes desse encontro estão os ministros Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Fernando Azevedo, da Defesa, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Paulo Guedes, da Economia, Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, Tereza Cristina, da Agricultura Pecuária e Abastecimento, Ricardo Vélez Rodrigues, da Educação, Osmar Terra, da Cidadania, Luiz Henrique Mandetta, da Saúde, além de representantes de outros ministérios, da CGU, da AGU, do TCU, também do Banco Central e o líder do governo na Câmara dos Deputados. E o governo realiza amanhã na Bolsa de Valores em São Paulo o leilão de três blocos aeroportuários das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Vamos saber os detalhes na reportagem do Pablo Mundim. Dos principais aeroportos no país, a Infraéreo é responsável pela administração de 54 deles. Outros 10 estão concedidos para iniciativa privada e 4 funcionam sob autorização. No ano passado, uma pesquisa apontou que dos 10 aeroportos mais bem avaliados pelos passageiros, 4 são administrados pela iniciativa privada. No aeroporto de Brasília, por exemplo, os usuários aprovam a privatização. O aeroporto ficou uma beleza. Isso aqui tem desembarque internacional, embarque nacional e o aeroporto aqui é uma estrutura muito boa. Eu sou 100% a favor de privatização, viu? Não só de aeroportos, como de todas as outras. O Brasil tem muita empresa, muito forte no poder do governo e eu acho que no poder da população e de grandes empresas seria muito mais interessante. A iniciativa privada, vamos dizer assim, ela precisa dessa alavanca e eu acho que melhorou e melhorará muito. Aqui em Brasília você chega no aeroporto que é praticamente todo novo, dada a concessão. Então os aeroportos concedidos ou privatizados são muito melhores. Para a gente que é usuário, é uma comparação muito direta, sabe? Você vem do aeroporto agora que, enfim, não é privatizado e é muito ruim para um aeroporto que nem o de Brasília que é muito bom. Modelo que deve ser ampliado a outros aeroportos. Até o mês de março deste ano, o governo federal pretende concluir leilões em 12 terminais aeroportuários e arrecadar 3 bilhões e 500 milhões de reais. Concessões que estão nas metas dos 100 dias de governo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que as concessões serão para os aeroportos de Recife, Maceió, Aracaju, Juazeiro do Norte, João Pessoa, Campina Grande, Vitória, Macaé, Cuiabá, Sinop, Rondonópolis e Alta Floresta. O presidente também destacou que essas concessões vão gerar qualidade no serviço, emprego e economia. O ministro da Infraestrutura explicou como será o modelo de leilões dos aeroportos. É a primeira vez que nós vamos testar o sistema de blocos, sistema esse que já é utilizado em vários países do mundo. Posso citar aqui México, Colômbia, fizeram licitações de terminais em blocos. Então, nós vamos fazer isso pela primeira vez agora em março, com três blocos. E sempre agora, daqui para frente, na lógica de blocos. Ou seja, um aeroporto com mais movimento, com um aeroporto com menos movimento. Na lógica, já tem um aeroporto que funciona como hub e outros aeroportos que são alimentadores. Tarcísio de Freitas também adiantou que mais 44 aeroportos devem ser leiloados. Nós vamos qualificar na primeira reunião do Conselho de Parceria de Investimento, Programa de Parceria de Investimento do Conselho do PPI, a sexta rodada. E a gente já anuncia e já lança os estudos para a sexta rodada. Então, logo a gente conclua a quinta, com mais 20 aeroportos. E, por fim, terminando a sexta rodada, a gente faz a sétima com 24 aeroportos. Incluindo aí, na sétima rodada, aeroportos de Congonhas, o Santos Dumont. Sendo o que a gente deve fazer no ano que vem, no final do ano que vem, 20 e final de 2021, início de 2022, mais 24. Bom, a gente continua acompanhando aqui no Palácio do Planalto os resultados, o andamento dessa sétima reunião do Conselho de Governo. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho